18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e a exploração de crianças e adolescentes. E para celebrar a data, duas mil crianças de escolas públicas de Brasília participaram de mobilização com direito à pintura, cuidados de beleza, música e muita diversão. A festa da criança foi animada por Genilso Francisco Lopes, o palhaço piscil, que por experiência própria reconhece a importância de ações do tipo. Eu, como fui criado no orfanato, passei por coisas que é difícil até de falar. Então hoje, participar daqui para mim é uma coisa muito especial, passar para essas crianças, não só para as crianças, para os adultos que estão envolvidos nisso, a importância de proteger nossas crianças. Vamos combater, vamos fazer o melhor, tem um Disque 100 aí e ajudar nossas crianças. Esse palhaço que está aqui, graças a Deus, tive tentativas, mas, graças a Deus, não chegaram a cometer o ato. Conscientizar pais, professores e as próprias crianças sobre o tema também faz parte do projeto, como explica a subsecretária de Políticas para Criança e Adolescente do Distrito Federal, Perla Ribeiro. A importância da criança e do adolescente é para que ele participe de um processo que é direito dele, que ele saiba se proteger, que ele saiba quais são os mecanismos de denúncia, que ele esteja acolhido à sua fala, que ele saiba que adultos, mães, os pais, familiares, os professores que estão ali para protegê-los e que eles saibam também dos seus direitos. É muito importante que a criança participe desse processo para que ela saiba quais são os mecanismos de denúncia, como também garantir a sua proteção. Saiba mais sobre as ações de proteção às crianças e adolescentes, às 7h30 da noite, no NBR Notícias.